E aí Não é só estalar a antena, saúde em primeiro lugar Gente, olha a bagunça que o Marco apronta aqui no meu quintal Olha a zona Mas, que que é isso? Ô filho, porque o carro não tá aqui Olha a zona que tá o meu quintal O carro não tá aqui hoje, por que que você não aproveita? Vai instalar essa câmera aqui Faz três anos que tem essa câmera aqui Você não instala? Não, eu tô querendo ficar fitness Pra que ficar fitness? Eu tô fazendo implante no cabelo Vai crescer tudo, até o que não deve aqui Vai ver só Vamos ver se não vai ficar bom Bom gente, brincadeira, parte aí Hoje nós vamos mostrar pra vocês a instalação do Speed Dome Tá? Esse Speed Dome aí foi um... É de um novo patrocinador do canal Que tá fazendo parceria com outros patrocinadores O Eric Que é de Jundiaí Ele é instalador de CFTV Antenas Tudo Sistema coletivas É como é O telefone dele tá aparecendo aí E nós vamos a partir de agora Sempre apresentar ele O curso... A instalação disso aqui vai ser... Vou fazer nesta madeira aqui, ó E mostrar passo a passo pra vocês Que vai ficar bem aqui na esquina da minha casa Esse Speed Dome nós vamos mostrar Como fazer a configuração dele E ela vai ficar virando, pegando a esquina Da lateral da direita A esquerda E quem tá na frente E nós vamos mostrar ela funcionando depois Ali no DVR Ok? Muito obrigado ao Eric É... Zezinho Antenas Tá? O telefone tá aparecendo aí Quem quiser contratar o pessoal aí de Jundiaí Campo Limpo Paulista Varja Grande Tudo aquele pessoal daquela região Ele faz sistema de CFTV Tem feito curso comigo Nós vamos ter o curso de CFTV agora O mês que vem Vai ser em Valinhos Estamos agendando a data, tá? Mas vamos... Acompanha o canal Que você vai saber quando vai ser Agora o meu primeiro passo É fixar isso aqui na madeira lá E subir a fiação por aí Nós vamos usar esse Speed Dome Cabo Manga E cabo de rede Ok? Já voltamos aí mostrando passo a passo Obrigado a todos que assistem o canal Marco Antena Roda a vinheta Música 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 Gente Tô pôndo essa madeira aqui Uma vigota De 12 Porque eu não tenho suporte pra pôr ela Então tô adaptando Vamos pintar ela pra ficar no techo E lá na ponta vai o dome Speed Dome A cama Certo? Então eu vou adaptar Fazer o suporte aqui no muro Por isso que eu furei E daqui nós vamos Pôr a cama Vamos furar E parafusar no muro Beleza? Aqui não tem opção É a opção essa O que que você tá fazendo? Separando o cabo? Vai estragar Não Eu vou usar esse cabo aqui Esse aqui vai levar Alimentar a energia E esse aqui vai ser a imagem E esse aqui É pra ligar o curso Horizontal Vertical Tá? Veja bem Tá vendo aqui? Aqui é pra apenas fazer A vertical horizontal Da câmera Tá vendo esse cabo Que tá aqui no preto? Então eu vou separar ele Porque eu não vou precisar Do outro junto Ao mesmo tempo Certo? E Este aqui vai ser a imagem E este outro aqui Vai ser o pulso da energia Por isso que eu tô separando E eu vou pregar eles aqui Certo? O ideal é não mandar fazer Um suporte de ferro Fica mais bonito Como eu tenho essa madeira Que eu ia jogar fora Vou aproveitar ela Como dizem, né? Casa de ferreiro Espeta de pau Tá aí É pau Né? Fica brava não, minha loira Vai ficar bonito Você vai gostar Lindo Deixa eu separar aqui Já que nós voltamos aí Fica só Vamos, Marco Antônio Acelera o trabalho Calma Caramba Calma o que? Olha aqui a zona Olha a zona Que tá na área Olha a zona Que tá aqui, fi Que pregou o dedo Foi? É, você fica aí chamando Minha atenção Quase que eu martelei o dedo Ah, sarola Você dá risada ainda, né? Você vai ver, ó Vai, cartela o dedo Pá Só que você sabe pra que que é, né? Pra que que eu tô pôndo esse fio aqui? Vamos ver se você explica pra mim Ah? Não é que eu vou saber Meu negócio é filmar, fi Então você filma aí, então Esse fio aqui É porque eu vou pôr o dome aqui Vai ficar sobrando Fazer uma caixinha bonitinha aqui E ele vai seguir a madeira O certo era pôr no canuite Mas nós vamos deixar assim E pro dia do curso Nós vamos desmontar E montar É mais bonito Isso aqui É o provisório pra mostrar Que o curso vai ser Sobre CFTV Configurar dome Configurar DVR Vocês vão aprender tudo com a gente Ok? Aqui com o marco antena Vai ser em Valinhos O Eric Tá aí o telefone aparecendo de novo Que tá providenciando isso Quem vai Monitor sou eu Continuamos já Conheça esse provisório para sempre Tá bom Até já Tá bom Tá bom Tá bom Tchau 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 Se soltador Tudo bem Não dá um jeito Fazer o cabeamento Vai ficar dentro desse Potinho aqui, travou Aqui não entra água, tudo show de bola Esse fio aqui É o pulso da polarização vertical Horizontal da câmera Isso vai ligado no RJ 243, 245 Depende da marca do DVR É uma numeração Para que a câmera vira A sua polaridade Ok Alguns DVR não precisam ligar Porque se for da mesma marca Ela já faz direto pelo cabo do pulso Certo? Feito isso Vamos deixar aqui isolado Dentro dessa caixinha aqui Tá pronto Tá emendado Conector Aqui ó Vermelho é mais E o preto é menos Sempre Confere Confere Vê se está ok Vamos deixar tudo aqui dentro agora Assim ó Bem feitinho E isso aqui vai ficar no tempo Então por isso que a gente adaptou essa caixinha Tudo isso aqui É Não é gambiarra Isso aqui é chamado de ajuste técnico Tá? Aí ó Feito isso Não entra água Tá vedado Vai ficar lá no tempo Beleza? Tá pronto para nós subir ela e ligar Tá instalado Só faço bagunça Não é uma hora que ela chegar e ficar brava Ah você tá aí Caraca Aí continua Calma Vamos fixar no muro E vamos ver funcionando Beleza? Até já gente Cadê minha pinga? Minha pinga não Minha água O radiador aqui secou né Tem que tomar água direto Quem vê pensa que eu bebo Nunca bebi nada de álcool Muito bom Vamos ver se vai ficar bom ali Dona Vânia Vamos limpar essa área Uma coisa para vocês Não é nem mim Não é nem Não manda nem mim não Eu só obedeço Não precisa mandar Mas obedeço Acertar o furo aí Danilo Ficando famoso né Dizem que a mulher tá agarrando você Conta aí Que história foi? Agarrou? Queria tirar foto? Mas eu ia dizer azul top Tirou foto? Tirou foto Isso Aperta não Já segura Um por enquanto Deixa eu pôr o outro Pera aí Deixa eu ver se esse aqui vai Deixa frouxo aí Que eu vou ter que encaixar o buraco aqui Falou? Continuando Já instalando Já instalando a câmera lá Colocando lá fora Passando todo o cabeamento Lembrando Uma coisa importante Antes de você passar esse cabeamento Pela tubulação E levar até o DVR Faça o teste com ele por fora Porque se tiver alguma coisa Com defeito Alguma conexão que você fez errado Tá fácil de você mexer Que nem eu não mostrei aí Que tava deitado A câmera na madeira Pode até fazer o teste ali Ok? Eu já fixei ela Tá ali Fora né Vamos dar uma olhada O cabeamento veio aí Ela tá fixa lá Beleza? Colocamos no cabo E passamos o cabeamento O cabeamento veio aqui Pela Pela madeira Aqui ó Subiu E tá descendo aqui ó Antes de eu mandar ele lá Pro DVR Que tá Lá dentro Eu vou fazer o teste Com o DVR aqui embaixo Pra mim não ter que sofrer Se tiver errado Veja bem Aqui tá o cabo Da imagem Da câmera E aqui tá a alimentação Da energia Certo? Vocês viram que tinha um terceiro cabo Que eu vei Aquele cabo Vocês vão entrar Nesta porta aqui ó Vou pegar aqui Nesta porta aqui A RS485 Tá? O amarelo Ou vermelho Você liga na letra A Ou E a O laranja Vai na letra B Qualquer coisa Se você errar É só inverter Que vai funcionar Não tem problema nenhum Isso é pra fazer A polaridade Da câmera Esse DVR aqui É da mesma marca Da câmera Que é o que tá ligado Aqui na TV Ele não tem Essa porta Entrada aqui A RS485 Porque ele já faz Automático aqui Então Este cabo Que eu liguei Separado Nele não vai precisar ligar Mas deixa passado Porque se um dia Você trocar de DVR E for outra marca Você vai precisar Desta conexão Combinado? Colocamos o DVR aí Ligamos pelo HDMI Agora nós vamos ligar A câmera na porta 1 Aqui porta 1 Tá? Canal 1 Vamos ligar ela Primeiro a conexão no DVR Por último A fonte de energia Nessas SpeedDom Eu costumo colocar Uma fonte individual A fonte dela mesmo Não ligo junto Que nas fontes coméia Certo? Tá aqui Vamos ligar E ela tem que dar O bug lá Aparecer na tela Vamos ver se vai aparecer Deu uma piscada Tá aí A câmera já está mexendo Vamos pôr aqui Isso anel Nós clicamos duas vezes Aqui Voltou a tela E para a gente Ver todo o PTZ E a alta velocidade Dela Você vem aqui Já dá Marca todas Essas numeração Tá? Porque essa numeração Aqui Você vai salvar Lá nas configurações Da câmera Porque a câmera Estando aí Eu vou Vou entrar aqui Controle de PTZ Nesse controle de PTZ Aqui É onde eu vou regular Tudo de acordo Com o que eu quero Na câmera Tá vendo? Deixa eu só voltar Menos um aqui Ou Continuando Você vai entrar Na câmera Põe lá Uma imagem só Abre a tela Que nem eu fiz Aí você aperta Com o botão esquerdo Vai aqui Controle de PTZ Aqui ele vai te dar Um menu de manuseio Da câmera Para você passear Com a câmera aqui Se você quer ir mais Para a direita Lembra que aqui Ficou azul Não sei se está dando Para você ver Que aqui ficou azul Vou tirar a setinha Daí Ficou preto Vou voltar com a setinha Ficou azul Aqui ó Eu vou Mexer na câmera Lá fora Tá vendo? Virei ela Mais para a direita Para se eu quiser Descer a câmera Eu desço Se eu quiser subir A imagem da câmera Eu subo Vamos dar menos um aqui Só para vocês Terem uma ideia De como ficou Menos um Onde está menos Ficou azul Tá vendo que aqui Ficou cinza? Está cinza Passei com o mouse Aí ficou azul Eu diminuo Eu diminuo O zoom Mexa com o tempo Que você quer Para a direita Para a esquerda Subir Descer Você vai aplicar Você vai lá Iniciar Da iniciar Ele vai memorizar O que a gente fez E você vai simplesmente Manusear ela De acordo Que você quer Tudo pelo mouse E pelo DVR Tá? Tem a mesinha também Se você tiver a mesinha Melhor ainda Mas não há necessidade Hoje todos os DVR Já dispensam isso Ok? Vamos virar Vamos dar um Subir O que eu vou dar aqui A partir do mês de abril Tá bom? Agradeço a todos Por ter assistido O vídeo aí Continua curtindo Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu? E até o próximo vídeo